O presidente Jair Bolsonaro fez novos ataques ao sistema eleitoral e a ministros do STF, o que levou o presidente do Supremo a cancelar uma reunião entre os poderes. Nesta quinta-feira, uma comissão da Câmara dos Deputados rejeitou a proposta para o retorno do voto impresso, mas a discussão sobre o tema ainda não acabou no Congresso. A comissão que discute a obrigatoriedade do voto impresso rejeitou o parecer do relator que previa o voto com contagem pública e manual e transferia da Justiça Eleitoral para a Polícia Federal e a primeira instância da Justiça Federal as investigações sobre o processo eleitoral, além de determinar que as alterações passariam a valer imediatamente. Mais cedo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, havia garantido que a discussão no plenário da Casa deveria ocorrer mesmo que o assunto fosse reprovado na comissão. As comissões especiais funcionam de maneira opinativa, não são terminativas. Na tradicional live de quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele mentiu quando ele falou que o voto impresso é a volta às cavernas, um retrocesso, porque o papel o eleitor ia levar para casa. Ninguém vai levar para casa o papel, nunca foi discutido isso. Mais cedo, o presidente criticou o fato de ter sido incluído no inquérito das fake news, que tem a relatoria do ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Alexandre de Moraes acusa todo mundo de tudo. Bota como réu no seu inquérito, inquérito sem qualquer base jurídica, para fazer operações intimidatórias. Busque a prensão, ameaça de prisão ou até mesmo prisão. É isso que ele está fazendo. E a hora dele vai chegar, porque ele está jogando fora das quatro linhas da Constituição há muito tempo. Eu não pretendo sair das quatro linhas para questionar essas autoridades. Mas acredito que o momento está chegando. Não dá para continuarmos com um ministro arbitrário, ditatorial, que não respeita a democracia, que não leu a Constituição ou se leu. Aplica de acordo com o seu entendimento para cada vez mais agredir. Ao contrário do que diz o presidente, ele é investigado e não réu. Os desentendimentos entre Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes já são antigos, o que torna o clima ainda mais tenso. O ministro respondeu com uma publicação numa rede social. Ameaças vazias e agressões covardes não afastarão o Supremo Tribunal Federal de exercer, com respeito e serenidade, sua missão constitucional de defesa e manutenção da democracia e do Estado de Direito. Com o aumento dos embates, o presidente do STF, Luiz Fux, cancelou uma reunião entre os chefes de poderes que iria acontecer nos próximos dias, depois de ter sido desmarcada por problemas de saúde de Bolsonaro. Sua excelência mantém a divulgação de interpretações equivocadas de decisões do plenário, bem como insiste em colocar sob suspeição a rigidez do processo eleitoral brasileiro. Diante dessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal informa que está cancelada a reunião outrora anunciada entre os chefes de poder, entre eles o presidente da República.